Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, acabou de sair a carta do Orn, do Legends of Runeterra, e essa carta avança uma lore que eu gosto muito, que é a Lore de Freljord. É uma das lords favoritas de muita gente, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Se você gostou, é muito importante, então deixa ele no começo do vídeo. Convido você a se inscrever no canal do Laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. E nessa imagem, a gente tem aqui uns detalhes bem interessantes. Aqui, desse lado, a gente tem o item do Orn atualizado, que é do Ruptor Divino, e embaixo o Eclipse. Eu não sei exatamente qual é o nome do Eclipse... Opa, a imagem foi errada aqui, é para mudar a câmera. Eu não sei qual é o nome do Eclipse do Orn, mas é a atualização desses itens. Então, o Orn faz os itens especiais do League of Legends, a gente já sabe disso. Por exemplo, o Orn que forjou o Gume do Infinito. E aqui a gente tem a carta dele forjando, e aqui você tem um golemzinho. No caso, o Orn é gigantesco, esse golemzinho é maior que um ser humano, para você ter um pouco de ideia de qual seria o tamanho certo do Orn. Ficou muito legal essa imagem, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que vai explodir a sua mente. Essa daqui é a imagem do Ash indo conversar com o Orn. Olha só que interessante. E aí você deve estar se perguntando, por quê? Por que a Ash está indo conversar com o Orn? Tá, eu ia virar a câmera, mas vou deixar assim mesmo. Acontece que, na história do League of Legends de Freljord, pausou com a Sejuani entrando em contato com o Volibear. E assim como o Udyr, né? Brigando com o Volibear, incorporando o espírito do Carneiro. Isso está, inclusive, no novo Udyr. A gente vai ter um conto do novo Udyr, onde deve contar melhor essa história. E aí, o Udyr, ele meio que... Ele não vence o Volibear, ele não dá uma porrada no Volibear. Mas o Volibear meio que aceita fazer um pacto com os Garros de Inverno para lutar contra os Zavarosianos. Então, o que acontece é que os Zavarosianos, eles vão buscar quem? Eles vão buscar o Orn para lutar contra o Volibear. E você vê a Ash pequenininha ali chegando para o Volibear para falar. E aí, Volibear, ó, seu irmão está vindo aqui, ó. Vamos dar um jeito nele. E, pelo visto, o Volibear, né, vai lutar contra o Orn novamente. O Orn, ele vai ficar do lado dos Zavarosianos. Então, essa é a guerra, né, o conflito que vai acontecer agora em Fredyord. E isso denota essas histórias, vai ter continuação. A gente teve o clipe do The Call, onde fala um pouco sobre isso. Inclusive, né, naquele clipe tem um conto também que explica o que a Sejuane e o Olaf estão indo fazer, né. Eles estão indo no território dos Ursain, né, do Volibear, para encontrar um item chamado Caldeirão de Orn. Com esse Caldeirão de Orn, eles teriam comida infinita, basicamente, para alimentar todo mundo. Então, pode ser que eles tenham pico esse item e agora eles estejam simplesmente ali, né, super fortes, com um exército mega poderoso, tentando descer o cacete lá no grupo da Ashe. E aí, esse é o momento que ela vai encontrar o Orn como uma das últimas opções para tentar salvar aí o reino dela. Cara, eu gostei muito disso. Não estava esperando e eu só queria dizer, essa imagem é foderosa. Mano, essa imagem é linda. Parabéns, Riot. Foi uma das melhores artes que eu já vi a Riot fazer. E eu estou muito animado para ver o conto do Ujir, para ver se a gente tem um pouco de atualização, fala um pouco sobre isso aí. Bom, então tá aí, Clão. Vídeo rapidinho, só para mostrar para vocês isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois.